Olá! Novo vídeo no canal! Olá, Brenda! Bom dia! Estamos hoje aqui em Atibaia. Esse é o parque municipal Edmundo Zanoni. São 40 mil metros de parque. Essa região é muito procurada por pessoas que querem sossegar, fazer sua casa de veraneio. São casas de um padrão médio a alto. E pessoas que querem tranquilidade. E realmente é uma região muito tranquila, com um clima agradável. É um lugar interessante. Atibaia. Esse parque tem árvores centenárias, pedalinhos, um parquinho ali para as crianças. Um museu de história natural, muito bacana, com animais empalhados. E uma lojinha que vende lembranças, muito bacana também. Vende alguma arte do pessoal, muito legal. Esse aqui na frente é o elefantão. Não é um elefante branco, é um elefantão. É umas piscinas ali onde o público, né? Não esse público que mora aqui do lado, porque a maioria tem piscina em casa, como você viu. Mas, pro provão igual a eu, assim, poder curtir uma piscina, que não tem piscina em casa. E é muito legal. É bem espaçoso. Tem ali, acho que se eu não me engano, tem uma região para musculação. O pessoal fazia musculação, foi reformado. Tá bonito ali, ó. Dia de semana deve ser bom. Fim de semana eu acredito que vai ter bastante gente aí. E é bacana. Um parque aquático. Esse parque, ele é interessante, mas tem alguns problemas. Estacionar é impossível. Dia de semana é ruim. Finais de semana eu não fui, mas eu imagino que deva ser horrível ouvir alguns comentários. Não é fácil. E como ele fica um pouquinho distante da cidade, as pessoas vão de carro, né? É muito... Opa! Isso é uma pirâmide, hein? Se deixar assim eu tirar aquele mato lá, eu acredito que ia aparecer uma pirâmide. Mas tá bom, não vão deixar. Essas são as casas de Atibaia. Tem umas bonitas residências ali. O pessoal curte o sossego. Deve ser muito bom de se viver ali. Lá em cima fica a pedra grande. É um mirante muito bonito também. Que eu não pude ir dessa vez, mas... Eu vi algumas fotos. É um lugar bacana. É isso. E no mais, o parque tá um pouco judiado. A parte de acessibilidade é ruim. Ele já é em um morro, né? Ele fica numa montanha. O relevo já não ajuda. No vídeo não parece, mas aquela parte à direita é elevada. Então... E tá um pouquinho judiado. Precisa de mais cuidados aí. Tinha bastante gente trabalhando lá. Parece que de vez em quando tem algumas mostras, feiras de algum... Mas... É uma opção de lazer aí. Tá? Eu fui a passeio. E conhece aí o parque de Mundus Anônimo. Tá bom? É isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se não tá inscrito, se inscreva. Deixa um joinha pra gente. E... Logo, logo a gente coloca outro vídeo aqui. Esse é o parque de Atibaia. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma